Olá pessoal, Paulo Oliveira aqui da Prezo Contabilidade, mais uma vez aqui falando do Imposto de Renda. Muito bem, eu quero convidar você a participar comigo de um evento muito especial que ocorrerá na segunda-feira, dia 13, às 10 horas da manhã. Eu vou ter o prazer de receber aqui no meu canal dois contadores com muita experiência em Imposto de Renda, que é a Kerli Ambach, da Carvalho de Justiça e Contabilidade, e o Altair Alves, que é sócio-fundador da Soluzone Contábil, um escritório de contabilidade que está em São Paulo. Então eu quero convidar você, se você não se inscreveu nesse canal ainda, aproveita essa oportunidade para se inscrever agora e marcar essa notificação, porque na segunda-feira, às 10 horas da manhã, estaremos nós três ao vivo falando aqui dos principais cruzamentos da Receita Federal. E quais são os discos, se você não fizer uma declaração benfeita, que esse cruzamento pode trazer para você aí com relação à exposição fiscal. Você deve ter visto uma reportagem no último domingo falando aí do supercomputador da Receita Federal, onde são feitos vários cruzamentos que podem pegar aí um possível erro na sua declaração. Então é muito importante que você venha estar conosco nessa segunda-feira, dia 13 de março, às 10 horas da manhã, você é meu convidado a participar desse ao vento ao vivo. Vai ser um evento rápido, de 30 a 40 minutos, no máximo, para que você venha esclarecer as suas dúvidas e entender como funcionam aí alguns dos principais cruzamentos da Receita Federal na declaração do imposto de renda, tá bom? Se inscreva nesse canal agora, se você não se inscreveu, eu te encontro na segunda-feira, tenha um excelente final de semana. Um forte abraço!